E o senador Eduardo Girão, ele anunciou a ida de parlamentares à ONU para denunciar abusos. Não, please! Sim, vamos ver o que aconteceu aí. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Quinta-feira, dia 20 de julho, eu sou Eduardo Girão, estou senador pelo Ceará e embarcando agora para Nova York, onde amanhã nós temos um compromisso muito importante com o embaixador Sérgio França Danese, que é o chefe do escritório do Brasil na ONU, onde nós vamos entregar com um grupo de parlamentares brasileiros uma denúncia formal ao Comitê de Direitos Humanos. Então, nós teremos aí a participação de 52 parlamentares do Brasil, entre deputados e senadores, signatários dessa denúncia. Nem todos estarão presentes, porque esse momento é um momento de recesso parlamentar. Inclusive, nós estamos indo, obviamente, com as expensas aí do nosso bolso, e sem custo nenhum público, mas não podemos adiar, devido ao gravíssimo momento que vive o Brasil de violação dos direitos. A começar pelas pessoas que foram presas, mais de 1.500 brasileiros, sem direito à defesa, sem acesso aos autos, no primeiro momento crianças, idosos, até anteontem autista, preso mais de seis meses. Semana passada, uma mãe que estava presa com o pai, os filhos sendo criados aí pela irmã, né? Então, uma série de arbitrariedades que a gente está vendo, e nós relacionamos num documento aí de mais de 40 laudas, né? E vamos entregar para o conhecimento do mundo. Eu acho que não temos mais o que esperar, porque o Brasil, infelizmente, passa por tudo, menos uma democracia que a gente vive. Então, como tem o nosso patrono do Senado, né? Que é Rui Barbosa, que diz que a pior das ditaduras é a da toga, é a do judiciário, porque ninguém tem a quem recorrer, e a gente está vendo um alinhamento dramático do poder judiciário no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do TSE, com o governo federal. Então, nós temos que levar isso para outros países. E não vamos parar, né? Para que a verdade possa triunfar e o direito das pessoas sejam respeitados. Quem errou, quem danificou o patrimônio, deve pagar. Seja de direita, de esquerda, de centro, infiltrado, quem quer que seja. É por isso que existe uma CPI do parlamento, que embora esteja sendo vergonhosamente blindada pelo governo Lula, não está deixando a gente investigar, ocupou uma CPMI que não queria que existisse de jeito nenhum, inclusive colocou lá parlamentares que nem sequer assinaram a comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento notório da minoria, da oposição, mas ali é que é o espaço para a gente fazer a investigação e cobrar punição. Mas o que a gente está vendo no Brasil é outra coisa, menos democracia. E é por isso que nós precisamos, pela violação, inclusive, de acordos internacionais, civis e políticos, que o Brasil é signatário, nós vamos fazer essa denúncia. Deus abençoe, muita paz, e que a justiça e o bom senso triunfam na nossa nação. Deixem o like e compartilhem o vídeo. É isso aí, compartilhem o vídeo. Muito obrigado. Cabo!